A gente tem muito essa ideia de que o erro é fracasso, de que o erro é porque a pessoa não se dedicou. Só que quando a gente olha no processo de aprendizagem, a gente só aprende errando, né? Os meus filhos, né? O Pedro e o Daniel, né? Que foram aprender a andar, caíram muito. E não caíram um pouquinho, caíram muito, né? Como machucado. Pra aprender a falar, fala errado. São os processos cognitivos mais complexos. Falar, andar, ler e escrever. Eles ainda não leem e escrevem, né? Mas todos esses processos a gente passou com muito erro. A gente só aprendeu errando muito. E ele acha que ele vai aprender física, química, biologia, matemática sem errar. E que cada erro dele significa uma frustração. Então é muito difícil pra um aluno olhar pro simulado dele. Não só por causa do cronograma que é corrido, mas porque aquilo mostra um fracasso. É muito difícil pra ele olhar uma redação que ele foi mal. É mais fácil ele pensar no próximo simulado, na próxima redação. Então a correção do simulado, a primeira coisa é a gente olhar o erro como parte do processo. É a gente não ter medo de ir mal, porque isso é até um passo anterior. Muitas vezes a pessoa não faz simulado porque ela tem medo de ir mal. Porque ela quer terminar a matéria. Só que a matéria é infinita, né? Então ela não faz redação porque ela tem medo de ir mal. Ele quer ver todo o módulo antes, teórico, pra ele aprender e depois ele escreve. Ou ele vai fazer a redação e sempre, sempre, ele olha o repertório antes. Ele olha, ele olha e diz, ah, tô fazendo a fotografia aqui. E aí ele vai fazendo. O que ele tá fazendo ali? Ele tá se protegendo. Ele não quer ir mal naquela redação. Só que ele não se prepara de verdade, né? Porque ele chega pra uma prova, eu até acho que em alguns momentos é válido. Ou então eu fui mal na questão do repertório, deixa eu pesquisar novos repertórios. Mas se toda redação ele faz pesquisando o repertório antes, ele não tá preparado pro Enem. Que você não pode olhar o repertório ali, né? Então, primeira coisa é a gente saber. Eu falo muito que treino é treino e jogo é jogo. Então se você errou aqui, não tem problema. O Inep não tá olhando, o Inep não tá olhando pra sua escola, pro seu cursinho, pro seu simulado que você faz em casa. Não tá nem aí. E aí a gente tem que olhar pras questões com o olhar de aprendiz. Muitas vezes a gente olha querendo justificar. Redação eu vejo muito isso. Meus alunos falam assim, ah, sabe, eu não fui mal nessa redação? Mas assim, mas eu acho que era por causa do corretor, né? Porque eu acho que ele podia ter considerado isso, isso, isso. Ou seja, a pessoa não quer aprender. Eu quis dizer, esse argumento eu quis dizer isso. Mas aí ele não considerou, eu quis dizer, né? Opa, tô destruindo o cenário aqui. E aí é isso, assim. A pessoa, ela não quer aprender. Ela quer achar uma justificativa. Então, primeiro é olhar assim. Aí o que a gente faz muito? É chegar, não precisa ser todas as questões. A gente tem uma ferramenta que a gente chama de caixa preta dos simulados. É pegar as questões e passar por quatro etapas. Voltar, tentar fazer sozinho, ir pra teoria. Aí você vai ver a resolução comentada e depois faz alguma coisa pra você se lembrar daquilo. Porque um erro muito comum, a pessoa não errou no simulado. Primeiro a maioria nem vê o que errou, né? Nem olha, já vai pensar no próximo simulado. Aí tem gente que olha e vê a resolução comentada. Quando vê a resolução comentada, é um professor que conhece a questão, que gosta da matéria, que sabe tudo e que explica. Qual que é a sensação em quem tá assistindo? Ah, é isso. Nossa, é só isso. Igual quando a gente vê alguém que é atleta, que é artista, a pessoa tem domínio daquilo e parece que é fácil. Aí gera uma coisa que a neurociência chama de ilusão de competência. Ela acha que tá sabendo, mas ela continua cometendo os mesmos erros. Então, quando a gente só vê a resolução comentada e segue a vida, achando que foi um erro fácil, a tendência é cometer os mesmos erros de novo. Então, o que a gente faz?